Nesse cardume aqui, olha Olha ela vindo aí Olha ela vindo aí Olha o tamanho da bicha Ela vai subir aqui na cara de Bozina Olha Olha o tamanho Parece que é um submarino Vai subir aqui Bozina Olha Olha ela aí Caralho Caralho Coisa linda né brother Top mesmo Primeira vez que eu vejo assim bem pertinho mesmo Agora esse ali é o que? Isso aqui Isso é um cardume Cardume é o que? De peixe É que ele fica aglomerado Pra ganhar volume Pra achar que é um peixe maior Olha lá a bichona Caralho 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 Obrigado.